O que é que foi aquilo? É suporto eu acompanhar isto ou... Alô, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu não sei porquê, mas a gravação que eu fiz ontem no início... Hoje já é terça-feira, mas vamos dizer rapidamente o que disse segunda-feira. Eu não acredito que já possa dizer isto, mas sou oficialmente aluna estudante do primeiro ano de Medicina na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. Já estou a levar com matéria por todos os lados, anatomia, bioquímica, não sei o quê, mas ainda a saborear esta vitória. A minha ideia era fazer med-vlogs e vídeos de Medicina e, portanto, agora já posso. Se são alunos que ainda não entraram ou já estão e estão a passar pelo mesmo que eu, stay tuned para a nova etapa da minha vida que eu queria então também deixar documentada. Vamos então ao clipe de ontem que ficou gravado. Anatomia negativa e é o cadeirão. Portanto, há um mix feelings de alívio, de entusiasmo, de estar um bocadinho assustada. Vou ver um bocadinho a minha aula de bioquímica à primeira, que está gravada. Depois, então, a anatomia. Ok, já acabou a aula. O que é que foi aquilo? Eu já estava à espera de ser assim um bocadinho do género, o senhor só dizer nomes e o pessoal toda à toa. Foi um bocadinho assim. Até sinto que consegui acompanhar várias coisas e o que eu fui fazendo foi tirar apontamentos, desenhar coisas e apontar ao lado. Mas, obviamente, que não é com as aulas que eu vou decorar a maioria dos nomes. Portanto, vai ter de ser bastante autónomo. O que eu andei a fazer aqui foi organizar as sementes e livros e tentar perceber para onde é que era melhor. De acordo com os mentores e alunos mais velhos que têm-lhes dito, também fui acompanhando a aula com netas. Mas, pronto, falamos sobre os ossos do crânio. Eu ainda estou a tentar perceber como é que vou estudar. Eu acho que vou utilizar o Wanki para decorar e saber estas informações todas. Eu hei de fazer um vídeo a explicar como é que eu uso o Wanki, para se vocês quiserem saber. Ir às aulas não é suficiente de todo e ainda estou a apontar se vou ou não à anatomia, porque realmente é o senhor a dizer nomes de um lado para o outro. Mas, ao mesmo tempo, eu até nem desgostei. Ou seja, eu sei que não vou aprender tudo assim, de todo, mas dá-me assim uma visão geral e ao mesmo tempo vou desenhando. Acho que até nem é má ideia, mas vamos ver também de acordo com o ritmo da matéria que vamos dar. A primeira aula, eu ainda não tenho bem noção. É muito interessante que a maioria das pessoas só mandava mensagens de género, alguém está a acompanhar? É suposto eu acompanhar isto ou a cadeira, que é o cadeirão deste ano. Também já me disseram que há cadeiras bem mais difíceis, portanto, eu tenho que conseguir aguentar isto, ok? Depois, destas teóricas, o que nós temos são práticas em que, pelo porquê, vamos fazer apresentações. Bioquímica, eu já vi a primeira aula. As bioquímicas são gravadas do ano passado e que são desfonecidas, já tenho todas. Por isso também dá bastantes curiosidades o gagal por ser interessante e dinâmica a aula, não é esse canto? Pelo menos eu não achei. E é isso, depois também temos teórico-práticas com fichas e que eles também acabam por interligar a matéria com a parte clínica da medicina para também termos um contexto, não é? E integrarmos essa matéria em alguma coisa específica e prática. E depois temos práticas também no laboratório. Vou começar para a semana essa parte das teórico-práticas. Mas depois conto-se o que é que se passou e como é que funciona. Já é meio-dia e meia e eu já acabei de dar as aulas de bioquímica que tinha de ver hoje. Sim, é um bocadinho tarde, visto que supostamente temos de começar às oito da manhã. Mas eu não vou acordar às oito da manhã para ir ver bioquímica gravada. O que é que nós falámos? Sinto interessante, vou tentar não ser um bocado nerdy. Estávamos a falar sobre a gripe espanhola em 1918. E depois a professora começou a dizer que havia um aluno, um estudante de medicina, que quis perceber melhor o funcionamento do vírus. Na altura nem sequer sabia se era um vírus ou uma bactéria. Foi ao Alaska buscar amostras de pulmão porque estão conservadas no gelo para depois analisar no laboratório e que ao mesmo tempo é um bocado ingênuo da parte dele, não é? Um vírus que matou imensa gente e também sem a higiene e sem os procedimentos que temos atualmente. Depois de uma série de peripécias, não consegui replicar várias vezes esse vírus porque ainda não havia a técnica de PCR. I'm so sorry, eu vou deixar aqui em baixo o que são as coisas. Ele ainda era estudante de medicina, mas depois só na sua reforma finalmente se descobriu o PCR e nessa altura, uns anos antes, o amigo dele tinha deitado as amostras daquele vírus que estavam conservadas para o lixo. Quer dizer, não assim para o lixo, obviamente que há medidas. E então ele teve de voltar ao Alaska outra vez e ele foi buscar o vírus, mas desta vez de uma senhora obesa. Eu achei graça porque basicamente o vírus ficou conservado debaixo da gordura. O facto da senhora ser obesa e do vírus ter ficado lá por baixo durante todos estes anos ajudou a compreender-se melhor o vírus. Falámos da importância de certos elementos da tabela periódica, a importância da água e da solubilidade. Como é que esta molécula polar e a interação com outras que são ou não solúveis depois acaba por levar a várias doenças no nosso corpo. Só o facto do colesterol fazer parte dos lípidos, que são pouco solúveis em água, faz com que eles acumulem mais facilmente nas artérias. O sangue não circula da mesma forma, há entrega deficiente de oxigênio nas células e depois ABCs. E neste caso, a água que compõe grande parte do nosso corpo. Como é que essa pequena característica influencia imenso? Foi uma aula a mais de tentar integrar o pessoal que não teve química no 12º ano. Eu depois também vou uma aula de nivelamento para outros. Acaba por ser em título de revisão. A importância mesmo do CO2 durante a respiração. Por exemplo, em situações de mergulho da pneia em que é oxigênio e não o CO2 que acaba por entrar. Os problemas é que podemos estar sujeitos não tendo esse tal dióxido de carbono. E que tem a ver também com os sistemas tampão. Um elemento que garante a manutenção do pH do nosso plasma, que é bastante importante. Isto é muito nerdy. I'm so sorry. Fiquei entusiasmada. Há estas aulas bastante didáticas de bioquímica e pronto estão gravadas. Posso ver a velocidade 1.5, é o que eu faço. O que eu vou fazer é passar a informação importante para o Enki, que tem sido agora a forma que eu estou a estudar, com flashcards. Ainda não comecei a estudar, não é? Mas convém ir criando já os flashcards. Depois mostro-vos isso. Como a minha vida não é só medicina, é quinta-feira, bom, de santo e sete, organizada pela comissão, acho que é do quinto ano da faculdade. A vida não pode ser só estudo. Wish me luck. Ontem não me disse nada por aqui. Hoje é quinta-feira. Mas basicamente tive a primeira aula de introdução à medicina. A falar sobre vulnerabilidade e resilião social. Uma senhora que vai falar sobre a sua filha. Tem espinha bífida. Todo o processo da menina. E como os médicos a trataram ao longo do período. Porque a menina fez 44 cirurgias. A senhora passou por diversos médicos, diversos enfermeiros, diversos técnicos. E mostrou a sua experiência. Houve alturas bastante emocionais. A senhora, e isto também para nós, não é? Empatia. Depois também tive uma aula de nivelamento bioquímica. Em que eles falaram imensos aspectos para quem não teve química no 12º ano. E depois cheguei a estudar anatomia. Eu estou mesmo assustada com anatomia. E agora vou ver uma sériezita. E vou começar o meu pletito de estudo de anatomia. À lua, já é sexta-feira. E eu, pronto, para descomprimir também do estudo que estou a fazer. Queria falar um bocadinho na câmera. Passou uma semana. Portanto, a primeira semana em medicina. E eu já ando a pensar o que é que vou fazer em termos teóricos. Basicamente não vou a nenhuma. Menos bioquímica que são gravadas. As restantes eu acho que estou a perder muito tempo. Por exemplo, a anatomia. A estudo é mais produtivo que aconteceu eu. A estar sozinha. E com a imensa coisa eu não tenho mesmo tempo a perder. Estou um bocado assustada com anatomia. Not gonna lie. Todas as outras pessoas conseguiram ir decorando as coisas aos poucos e fazendo as orais. Portanto, I guess I'll do it. Tenho gostado das aulas de bioquímica. O professor dá imensas, como eu também já disse aqui no canal, curiosidades e assim. Olha, posses dizer uma que aprendi. Tem a ver com o facto dos peixes. Se vocês tiverem um predador abaixo de um peixe. O predador irá para cima. Como o sol fica do outro lado, não é? Temos sol, peixe e predador. O peixinho que está em cima, que vai ser comido por esse predador, faz uma sombra na base, assim, no abdómen. Na parte de baixo do peixe. Então, o que é que os peixes evolutivamente fizeram? Criaram bolsas de luz. Por outras razões. Mas outros seres vivos, como o espiralampos também têm essas luzes. Criaram essas bolsas de luz para que se camuflarem aos predadores. Mini talzinho. Gente de sandália. E fiquei a apertar aqui. There's a lot going on. Eu sinto que estou sempre a estourar anatomia. Sempre, sempre, sempre a estourar anatomia. Decorar nomes, decorar nomes, decorar... Posições, tudo mais. Vai acontecer. Nós vamos conseguir. Vou estourar agora mais anatomia. Tive a ver bioquímica. E é isso. Ontem fui em Sunset. E foi giro. Gostei. Dei para descomprimir. E é isso. Desporto. Pausas para descomprimir. Resumo desta semana. Quanto mais avanço, mais fico assustada. Com quantidade de matéria de anatomia. I'm gonna suffer a lot. E é isso.